A notícia que abre a edição de hoje é bastante triste. Morreu na noite desta quinta-feira a cantora e compositora Maria da Inglaterra. Maria da Inglaterra tinha 81 anos e sofria de doença renal crônica aguda. A artista foi descoberta em 1975, durante viagem quando participava de projetos culturais pelo Brasil. Natural do município de Lusilândia, Maria Luísa dos Santos Silva, ou Maria da Inglaterra, continuará sendo ícone da cultura piauiense. No ano de 2016, o Sistema O Dia de Comunicação produziu um especial com o artista. O repórter Zan Viana conversou bastante com a cantora e compositora, mostrou sua história. E agora nós vamos relembrar esse momento. O ano era de 1994. Nas páginas do caderno de cultura do jornal O Dia, a matéria de capa era uma entrevista com a autêntica manifestação da música piauiense Maria da Inglaterra, que se preparava para gravar o primeiro álbum em Brasília. Desse tempo até os dias atuais, o jornal acompanhou os passos da cantora e as rodadas do Peru, personagem da música mais famosa da cantora. O portal O Dia também postou vários momentos da carreira de Maria da Inglaterra. Na casa de Dona Maria da Inglaterra, ela nos conta a história da família, das inspirações das composições da carreira. Dia e a noite, um negócio de sete horas, uma meia-noite, a pessoa chegou e me convidou. Maria, vamos cantar. Eu não sei cantar. Ele disse, eu canto e você me acompanha. Aí eu canto e eu abaliquei também. Bem alto mesmo. E a autêntica acordou e viu eu cantando. Eu bato em mim assim, Maria, 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 eu cantando. Ele disse, você me deixou parar? Quando eu parei, Maria, eu digo que tu tem que estar cantando quando chegar aquela. Eu digo, não sei, meu irmão, não sei cantar não. Não tem dia nem hora para eles chegarem e cantarem para mim ouvir. As maiores inspirações, não posso nem dizer, porque vem inspiração de samba, vem outras de marcha, vem inspiração de shot, eu não posso nem dizer que vem mais disso. Não é vontade minha, conheço coisa de Deus. Deus quis assim e assim seja. Porque, olha, a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nem falar, e no instante inventam coisa dessas, é por ler, por Deus mesmo. Eu não tive escola, não tive nada. Meu pai e mãe, eu fiquei pequena. Garuchinha pequena assim mesmo. Minha mãe, morando no interior de Dulcilândia, trabalhando de vazante. E levava eu, mas ela para vazante também, viu? Janeiro de 2016. A dama da música piauiense completa 77 anos. Dessa vez, é a TV o dia que faz o registro da apresentação do DVD Maria da Inglaterra Entre Amigos. Um presente para a cantora. Segura a escração, mais uma. Então, quatro chapéu, uma senhora. Estamos anzando no Teatro 4 de Setembro. Aqui acontece a apresentação do DVD Maria da Inglaterra Entre Amigos. Eu peguei no meu dançar, foi logo para tocar, e as meninas do salão só querem balancelhar. E o pico rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. Oh, da dinheira forou, o inferno já chegou, saudade do meu amor. Como é se sentir tão amada, todo mundo aqui, vindo aqui, ouvir a senhora, ver a senhora, ver o seu DVD aqui, a sua história cantada e contada? Eu me sinto feliz. Eu não estou muito alegre porque eu estou doente, mas se não fosse a doença, eu estaria mais alegre. Eu sei mais ou menos como é o meu caminho. É o caminho que a gente entra, o caminho que a gente sai, dá para entender. Quero desejar à senhora muitos anos de vida, muito sucesso. Assim como muita gente que está aqui, eu também sou muito fã da senhora. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo, todas as palavras que você disse. Vida longa, a rainha da música piauiense. Vida longa, a rainha da música piauiense. Vida longa, a rainha da música piauiense.